Olá, boa tarde pra você. Sexta-feira, 14 de março. O Jornal da Campanha está no ar para toda a metade sul do estado. E na edição desta sexta-feira você vai ver a cobertura completa da abertura oficial da coleta de oliva do estado do Rio Grande do Sul. E ainda vamos falar de folia. O Carnaval de Candiota acontece hoje e amanhã. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, aqui no Jornal da Campanha, fica com a gente.